Ah, chegou. Ele vai me olhar, ele vai me olhar. Não, não olhou. Muito bem, tá? Normal. Normal? 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 Normal não é o suficiente. Novo Seda Guaraná Active. Ativa o brilho natural do seu cabelo normal pra ele ficar espetacular. Que cabelo lindo. O que você usa? Segredo. Eu só conto pras minhas amigas. O pão conta. Não. Não.